Boa tarde a todos, presidente da Câmara Municipal de Jacareí, Abner Rosa, a qual agradeço a ser presidente de todos os vereadores, também público presente, através do amigo ex-vereador dessa casa, o Burro, tudo bem? Seja bem-vindo. Legal tê-lo presente aqui o tempo inteiro, sempre presente nas sessões. Fala sobre o projeto hoje, em parceria com o vereador Abner de Madureira, de Abner Rosa, onde foi aprovado por unanimidade aqui nessa casa. Agradeço a todos os vereadores pela sensibilidade e aprovação do projeto, que fala sobre a instituição da Semana de Conscientização ao Luto Parental. Dentro da perspectiva das famílias, da dor, da tristeza, a questão da adaptação emocional das famílias que perdem seus filhos. Realmente é muito importante que a gente possa dar esse apoio, enquanto instituição, para que tenhamos políticas públicas, para que pensemos na saúde física, emocional, no relacionamento da família e social, e também da vida cotidiana e da rotina. Então, no mês de julho, estaremos fazendo as primeiras ações aqui na Câmara Municipal, envolvendo a comunidade, o Poder Executivo e também o Poder Legislativo. Então, muito obrigado aos vereadores e pelas discussões e opiniões também. Está bom? Vamos ao slide, por gentileza? Também, semana tivemos assinatura da Ordem de Serviço, das grandes obras ali da Zona Oeste, referentes ao investimento de drenagem no córrego do Tanquinho. Na verdade, são obras que envolvem ali três pontos fundamentais. Estelário Undomos, ali no condomínio, também a Diogo Fontes e também ali o São Luís. É uma demanda da cidade de mais de 40 anos, onde está sendo investido, só ali naquela região da Avenida Lucas Nogueira H6, mais de 20 milhões, por volta de 25 milhões de reais. Está bom? A obra do Tanquinho é mais de 50 milhões. Então, vai resolver aí o problema de drenagem de uma região da cidade muito importante. Sem esquecer, lá também, da obra gigantesca que está sendo feita lá na Zona Leste, com o córrego seco, está bom? A gente vai estar discutindo aí em outra oportunidade. Passa o vídeo, por gentileza. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é um importante dia, onde foi assinada a ordem de serviço para a obra de drenagem aqui no Jardim São Luís. Mais de 40 anos de espera pela comunidade, águas entrando nas suas residências. Estou aqui junto com o secretário de governo e planejamento, Celso Florencio, juntamente aqui, em nome da Luciana, com a comunidade local, para comemorar esse grande dia, não é isso? Mais de 10 milhões de investimentos, se pegar lá do outro lado da Lucas Nogueira H6, mais de 50 milhões de investimentos, para acabar com o problema que dura mais de 40 anos aqui no Jardim São Luís. Valeu, hoje é dia de vitória. Obrigado! Também, semana passada, tivemos um projeto, né, que foi aprovado aqui pelos novos vereadores, de minha autoria, que é sobre o combate ao trabalho infantil. E tivemos aqui, semana passada, um evento, a qual organizei juntamente com a chefe de gabinete do prefeito Isaías, Juliana do Alib, foi aqui na Câmara Municipal, tivemos a presença do juiz da primeira vala do trabalho de Jacareí, Ademar Prisco, e também da promotora da infância e da juventude, Jacareí, Jaqueline Navarras. E também do empreendedor e ativista social Eber Lopes, da Microsoft. Então, foi uma roda de conversa, algumas palestras, onde a gente pôde também refletir sobre a importância desse tema para a sociedade. Criança tem que estar na escola, criança tem que fazer esporte, criança tem que ter um ambiente propício para que ela possa se envolver dentro do âmbito social, da família, enfim, foi uma noite muito bacana, onde pudemos aí discutir esse tema. Também no lançamento da Expo Agro 2023, agradeço o organizador do evento, Rodrigo Dallagnol, tivemos a presença lá, para poder saber a programação do evento, que vai acontecer no mês de julho, muita cultura, lazer, também criação de emprego, desenvolvimento econômico da cidade de Jacareí. Vai gerar mais de mil empregos diretos e dois mil empregos indiretos aqui na cidade de Jacareí. Quem lembra da Fapija, todos aqueles que frequentaram nos anos 80, nos anos 90, até o início dos anos 2000, na Feira Agropecuária de Jacareí, foi muito bacana, marcou uma geração. hoje nós temos a Expo Agro, vai ter shows, enfim, estaremos lá presente para prestigiar o evento. Também entrega da viatura do Corpo de Bombeiros, um milhão e meio de investimento. O governo do Estado adquiriu mais de 60 viaturas e, por intermediação do deputado André do Prado, uma viatura veio para Jacareí. Então, muito obrigado, André, um deputado muito atuante aqui no nosso município, juntamente com o Márcio Alvino, deputado federal do PL, intermediou essa viatura e foi a semana passada a entrega no Corpo de Bombeiros de Jacareí. Pode passar o vídeo, por favor? todos nós sabemos a importância dessa corporação para a sociedade que faz parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo com relação a salvar vidas, com relação a evitar o agravamento de lesões, a importância do momento do acidente até a chegada ao posto médico, à Santa Casa. Então, muito obrigado a todos da Polícia Militar, especialmente do Corpo de Bombeiros, pelo serviço prestado à sociedade de Jacareí e do Estado de São Paulo. Realmente é uma corporação da Polícia Militar que é de âmbito estadual, mas que realmente tem uma importância internacional até o Corpo de Bombeiros de São Paulo. Então, muito obrigado e obrigado ao nosso deputado André do Prado do PL por ter intermediado essa grande benfeitoria, essa grande aquisição para a nossa cidade. Cada carro desse, cada viatura tem um custo de um milhão e meio de reais. Próximo. Final de semana, rodando, bastante evento esportivo, bastante evento cultural. Estive no Educa Mais Centro prestigiando os jogos de basquete das categorias de base, acompanhado do pessoal lá da ABJ, Associação de Basquetebol de Jacareí. Estive lá com o Caio, o Rodrigo, o Adriano, o técnico de basquete, o Jaú também técnico de basquete, o Evandrão, um grande amigo de muito tempo também que hoje faz parte da diretoria da ABJ. Pessoal, vamos prestigiar o esporte da cidade aos finais de semana. A sociedade está lá, as pessoas estão lá participando, seu momento de lazer, fazendo as suas competições e eu tenho participado aí do futebol, do basquete, handball, voleibol, aos finais de semana. só entrar lá no site da ABJ de Jacareí, que lá tem toda a programação, que é um projeto em parceria com a Prefeitura de Jacareí, com a Secretaria de Esportes, está bom? Também, indicação atendida no Vila Branca, lá na pracinha do Vila Branca, estive lá presente com o meu amigo Nogueira, que também está acompanhando aí essas obras que estão acontecendo, e ali foi trocada a iluminação da quadra de voleibol de areia e também a areia. Foi trocada uma solicitação de muito tempo lá dos moradores, foi colocada lá mais uma camada de areia, proporcionando uma qualidade melhor para os praticantes dessa modalidade. Acredito que a gente precisa realmente estar em cima, junto com a Secretaria, sinalizando, indicando para que a gente possa melhorar o espaço esportivo da cidade, o espaço de lazer. Esses ambientes na cidade precisam estar bem cuidados para que mobilize as pessoas, para que as pessoas sejam incentivadas a frequentar esses espaços físicos e se movimentar com qualidade. Então, esses ambientes precisam realmente estar organizados e com a manutenção em dia. Lembrando que mais de 20 espaços estão sendo revitalizados aqui no nosso município com aquela verba da Câmara Municipal que foi retornada à Prefeitura e o Prefeito Isaías concordou em estar investindo com o esporte, pedido de vários vereadores para que fossem direcionados para o esporte da nossa cidade. Também tivemos reuniões, algumas reuniões no gabinete, eu destaco aqui duas, porque são duas emendas impositivas que foram direcionadas a um projeto como o amigo Paulo de Tarso, fisioterapeuta, para que a gente possa fazer um evento cultural com foco às pessoas da saúde. A saúde tem conserto, conserto com C, de conserto de música. E aí a gente vai estar provavelmente fazendo esse ano, a gente já está conversando aí com os secretários, com o Guilherme Mendicelli da cultura, para que a gente possa estar fazendo esse evento aí, se Deus quiser, se tudo der certo no final desse ano. e também com o mestre Afonso, a qual também destinei emenda impositiva para o desenvolvimento do Taekwondo, um cara que vem fazendo ex-policial, aliás, da GCM, ex-GCM aqui do município, aposentado, que desenvolve um projeto voluntário de Taekwondo, que merece as nossas emendas. Obrigado pela presença, mestre Afonso, a qual já tenho feito uma parceria desde outras épocas, antes até de ser vereador, apoiando esse projeto, tá bom? Eu gostaria só que voltasse, faltou ali no Vila Branca, a gente passar o vídeo, um vídeo de 50 segundos, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui no Vila Branca, no espaço de lazer aqui na pracinha, acompanhando aqui os serviços da Secretaria de Esportes para a colocação de areia aqui na quadra de vôleibol. Mais uma solicitação atendida, agradeço aí o secretário de esporte Tori, que colocou essa atividade como prioridade aqui no bairro e também o professor de Isaia Santana. Muito obrigado, abraço. Então, estou aqui com o Nogueira, o amigo Nogueira, que trabalha na Secretaria de Esportes, acompanha essas obras que foram feitas nos passos esportivos e também ele falou aqui e comunicou que a parte de iluminação foi feita. É mais qualidade de vida para a população, espaço de lazer de qualidade para que as pessoas possam se alimentar. Um abraço. Estive lá juntamente com o Nogueira, também educador físico, estava lá vendo o local, acompanhando a obra. Obrigado aí pelo atendimento. Tá bom, Nogueira? Também gostaria de destacar, não tem slide aí, a festa junina que foi realizada pelo município nesse final de semana. Muito bacana o evento que aconteceu no Parque da Cidade. Foram envolvidas mais de 15 entidades para que pudessem montar suas tendas, suas barracas, para poder gerar recurso financeiro para a entidade e além de apoiar o evento. Então, a Secretaria de Uma Parceria aí da Fundação Cultural, juntamente com as entidades do município, muitos shows, comidas típicas, bolinho. Tive a oportunidade de estar lá no domingo acompanhando os bonecões de caçapava com shows, o Bicho de Pé de São Paulo. Então, quer dizer, foi muito bem organizado, o ambiente familiar e foi legal você ver no nosso município atividades para todas as faixas etárias. A gente precisa realmente, como falei agora, para o esporte, também do lazer com foco na cultura, para que o nosso município possa, as pessoas gostarem de estar em Jacareí. E eu estou sentindo isso em Jacareí. Eventos com qualidade, onde a hora de fazer a gestão todo mundo pensa ali no evento com detalhismo para poder receber nos espaços públicos de forma qualitativa os nossos munícipes. Rapidamente também, gostaria de destacar um outro evento que teve muito bacana, viu, Paulinho? Seu projeto de lei, Paulinho dos Condutores, que fala sobre a semana de comemoração do futebol amador em categorias de base. Estiveram aqui na Câmara Municipal, eu participei desse evento juntamente com o vereador Paulinho dos Esportes, se não me engano, que estava aqui também, o Adir Rossi, estava presente também o pessoal da Secretaria Pardal, também o secretário Dori, onde o próprio Nogueira fez uma palestra falando sobre a história do futebol aqui na cidade de Jacareí e a gente pôde também falar um pouco sobre essa cultura do movimento, sobre essa cultura da atividade física que envolve também o futebol aqui. Um abraço também ao Zíris, presidente da Associação de Futebol de Jacareí. Parabéns e muito obrigado a todos pela escuta ativa. Vereador Hernani Barreto